A noite do rio passa por aqui. O Fuso é na TV convida você para uma viagem super emocionante a bordo do Evo Nave, que acaba de aterrissar aqui na cidade maravilhosa, na Marina da Glória. Em um ensolarado fim de tarde, tipicamente carioca, a dupla Léo e Gabriel cantou sucessos sertanejos e o consagrado DJ Tubarão comandou o pancadão, fazendo a galera mexer muito. Enquanto lá na frente o público fervinha, nossa repórter Lara usou todo o seu charme para descolar uma super entrevista com o vocalista Saulo Fernandes. Eu estou aqui com o vocalista da banda Evo, Saulo. Saulo, prazer estar aqui. Bom, Eva Nave, como é que surgiu esse conceito? Por que uma nave? A gente escrevendo fez Eva e botamos o Eva ao contrário e ficava Eva Ave. E aí a gente rabiscando, enfim, ficou Nave. É a mistura do lúdico com a coisa mecânica mesmo, sabe? A coisa de fazer um trio elétrico menorzinho com um palco de dois metros, mas que é movido a controle remoto, que tem um som movido sem fio. Então, quer dizer, tem toda a tecnologia que representa o lúdico, mas é uma coisa funcional, que faz barulho e muito barulho. E depois do Rio, onde é que essa nave vai pousar? Eu nunca lembro. Aracaju é a próxima aterrissagem. Seu com a Ivete, aquele CD dedicado às crianças, está concorrendo ao Grammy Latino. Queria saber suas expectativas, como foi essa parceria com ela? Cara, essa parceria, como qualquer uma com ela, é sempre gostosa e prazerosa. E despretenciosa, no caso da Casa Amarela, porque a gente quis só registrar nossas sensações infantis mesmo. E aí eu recebi a notícia do Grammy, falou que vocês estão indicados pro Grammy e tal. E, meu Deus do céu, como é isso? A galera ouviu esse disco lá? Não é possível, né? E, cara, já é ótimo, acho que já é uma vitória. Como eu te falei, um disco que foi feito de forma tão tranquila, as pessoas lá que julgam ouvir esse disco, acho que já é ótimo. Muito obrigada, muito sucesso e bom show. Muito obrigado. Fuz aí na TV, vem ver. A noite cai às margens da Baía de Guanabara e, diante de mais de 7 mil pessoas, a banda Eva canta e agita com grandes sucessos de Salvador, direto da sua nave. É, cara, já é ótimo. A noite do Rio passa por aqui.